Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra você, independente da hora que você possa estar acompanhando esse vídeo. Que você tenha um excelente dia e que Deus possa te abençoar. Ontem eu disse aqui que, além desse clima de Copa do Mundo, do jogo da seleção brasileira, continuaremos ainda, então, lutando pela liberdade. Liberdade é essa que tem sido poudada diariamente. Eu não vou citar o nome da plataforma, mas vocês viram o que o site vermelhinho de vídeos fez com o pessoal da Jovem Pan. Você tá vendo aí o que o Xandão tem feito nos canais, a influência que ele tem. Cara, tá complicado. Mesmo assim, ainda tem o povo que persiste, que luta, tá? Eu vou fazer aqui um vídeo pra vocês, vou mostrar aqui. Ontem, na hora do Jogo do Brasil, olha o que aconteceu. Antes disso, quero convidar você pra seguir a nossa página aqui, tá bom? Segue a gente aqui, deixa sempre aí as notificações do vídeo ativada, ok? Nos ajude sempre no compartilhamento, mandando pra outras e outras pessoas, marcando o nome das pessoas, caso você esteja no Facebook, tá? Indicando essa página pra outras pessoas. E é isso daí. A sua ajuda, ela é de suma importância aqui pra nós. Sempre que assistir um vídeo, não esquece o like, o joinha, o gostei. E não se esqueça também de passar lá no nosso canal de oração, nosso Devocional Diário. Inclusive, eu postei lá um vídeo que eu fiz, é uma oração lá no monte das, no muro das lamentações, tá bom? O link tá fixado aí nos comentários e também tá nas descrições escrito canal de oração. Se você ainda não é inscrito lá, vai lá pra nos dar uma força, tá bom? Então, é isso aí. Pessoal, então, vou mostrar aqui pra você. Deixa eu colocar aqui de lado, aqui. Olha aí. Pessoal, é forte, viu? Em segundo lugar, minha continência aos senhores e a eles. Eu não tô aqui como deputada federal. Eu tô aqui como aquela Zambelli, ativista do movimento Nas Rui, que teve com vocês. Também acampada em 2015, em 2016. E que, das ruas, foi pro Congresso. E que eu juro que eu imaginei que fosse ser mais fácil. Não tá sendo fácil, mas só é possível porque vocês existem e porque ele tá cuidando da gente. Glória a Deus! Só é possível porque a gente tem orações e essas orações nos ajudam todos os dias. E tem muita gente que tem medo, que tem raiva, que tem ódio desse povo que ora, né? Ainda mais que ela começa ali falando glória a Deus. Que ela começa ali colocando o Senhor acima de tudo. Tem gente que fica com muito ódio por causa disso. Pessoal, segue eu no Instagram aqui, tá? Queria trazer uma boa notícia pra vocês, mas principalmente também pra aqueles que estão no sofá agora, assistindo pelos celulares. Dizer pra os senhores o seguinte, hoje de manhã, o presidente Bolsonaro está se reunindo com o ministro da Defesa e todos os comandantes da Força. E todos os comandantes da Força. Então eu queria pedir pra que a gente levasse o pensamento a Deus e pedisse pra que Deus, nesse momento, traga sabedoria, traga luz. Tire o véu dos olhos das pessoas que me enxergam. Isso na hora do jogo da seleção, hein? Patriota, 24 de 11 de 2022, 4h30 da tarde, horário do jogo do Brasil. Estamos aqui na frente do Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Não vamos desistir, tá lotado! Olha a quantidade de gente! Vem pra cá! Vem pra cá! Patriotas, 24 de 11 de 2022. Olha só, são exatamente 5h da tarde pelo horário ali do relógio da Central. Nós continuamos... Pessoal, quase 200 pessoas aí já na live. Cadê a curtida? Não tem nem isso de curtida. E o compartilhamento, tá pouco aí. Ajuda a gente aí, tá? Produzir o conteúdo e continuar trazendo aqui essas informações pra você, atualizando você, tá bom? Aqui na frente, ó. Do Palácio Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Esse pessoal todo aqui não está preocupado com Copa do Mundo. Esse pessoal todo que tá aqui tá preocupado com liberdade. Olha a quantidade de gente que está se manifestando aqui, ó, pela sua liberdade. Patriotas, vem pra cá! Vem pra cá! Segundo o Xandão, é o povo perigoso, antidemocrático, né? Eu tô tentando usar termos aqui que não seja tão forte como eles falam, entendeu? Pra não dar problema aqui. Mas... Tá complicado, viu? Forças Armadas, solver a nação! Olha a quantidade de pessoas. Olha a quantidade de pessoas. Que agora é criminosos, né? Porque usam o verde e o amarelo, né? Não pode. Bandeira do Brasil. Aí é lá. Olha. Então, pra quem achava que a gente, né? Ia desistir, que não ia ter ninguém, é jogo do Brasil, ó. Vai ter gente pra falar que isso aqui no Rio de Janeiro, lá em cima, aqui, é por causa da Copa. É por causa do jogo do Brasil. Mas não, não é não. Nós temos outros motivos mais importantes do que isso. Hoje, é dia 24 de novembro de 2022. Fazem 22 dias que nós estamos aqui. Não temos pretensão de ir embora. Precisamos alcançar nossos objetivos e precisamos da força de todos vocês. A força, ela nunca é só em doação, ela nunca é só financeira. É também com a presença. Olha quanta gente marcando presença hoje. Tanta gente deixando, né? Sua casa. De ver o próprio jogo. Porque o brasileiro gosta de futebol, sim. É nossa essência, nossa cultura. Mas a gente tá aqui lutando hoje por outro motivo. A festa continua linda, como todos os dias aqui. O Rio de Janeiro também está nessa luta, junto com os outros estados. E vamos ter força sempre. Não vamos desistir jamais. Mas eu acho que agora, tá mais perto do que nunca. Então vem. Nem que seja meia horinha, dez minutinhos do seu dia que você vier pra cá pra ajudar a gente. Já tá de bom tamanho. Se cada um ficar meia horinha aqui, dez minutinhos, já vai ser incrível. E mais uma vez, meu, muito obrigada a todos vocês que colaboram de alguma forma, tá bom? Um abraço. Olha aí, galera. Pucarana. Maravilha. Maravilha. Repare. Então é isso aí, pessoal. Olha, eu não sei se vocês viram, mas saiu aqui num site de Goiás aqui, que o Lula, ele vai cobrar, né, entre aspas, ele vai cobrar e colocar culpa nos evangélicos quando ele governar, né, quando ele estiver no governo, em relação às vacinas, tá? Depois eu posso dedicar um vídeo só pra falar disso. Então, você já está vendo o que é que pode acontecer. O negócio vai ficar estreito, tá? Mas, como um bom cristão, continuamos aí orando e pedindo a Deus que Deus nos guarde e nos livre de todo o mal. Mas, lutando, batalhando, tá bom? Marca todo mundo a curtida, o joinha, o gostei, o like e nos ajude aí sempre no compartilhamento, porque é de suma importância. Se quem sempre quiser comprar estrelinhas e enviar, ou você está no YouTube, mandar o seu superchat, fica à vontade. Quem quiser ser membro do canal, aqui no Facebook chama É Assinantes, né? Fica à vontade. Deixa Deus abençoar nossas vidas através de você. E você vai colher, como a Bíblia diz, cem vezes mais, tá bom? Forte abraço, um beijo no coração, fica ligado, a qualquer momento a gente volta aí.